Muito boa noite. Cabo Verde perdeu ontem com o Lesoto por uma bola zero no estádio Nelson Mandela e complicou as contas para o apuramento ao Campeonato Africano das Nações. O selecionador nacional Rui Águas ontem, ao final da partida, rezava para que a Tanzânia hoje fosse derrotada pelo Lesoto. Aconteceu, o Lesoto venceu a Tanzânia por uma bola zero e abriu grandes prensas para Cabo Verde. Este é o golo que colocou o Uganda na Copa Africana das Nações. Cruzamento pelo lado esquerdo, o Patrick Cadu a saltar entre os defesas e a cabecear para o fundo das redes. Aos 79 minutos estava feito o 1 a 0 para o Uganda, num Mandela Stadium ensurdecedor e completamente cheio. Com este golo, as contas de apuramento ficavam complicadas para Cabo Verde. O Uganda começou bem cedo a pressionar a nossa seleção, tendo mais posse de bola. Cabo Verde conseguiu aguentar o jogo e teve vários momentos de perigo, como neste lance que começa em Giannini e Nuno Rocha a não conseguir concretizar. Há também este outro lance, falha da defesa ugandesa e Cabo Verde a não conseguir marcar. Depois veio o tal golo de Patrick Cadu a carimbar o passaporte do Uganda para o Campeonato Africano das Nações, 40 anos depois. Estivemos durante muito tempo a construir uma equipa com os mais novos que entraram, com os mais velhos como no eu. E este é o meu último jogo, o jogo da qualificação. Rui Águas diz que nem tudo está perdido. Ontem fazia as contas com o resultado do jogo de hoje entre a Tanzânia e o Lesote para alimentar a esperança de uma ida ao Can do próximo ano. A Tanzânia pode não vencer o Lesote neste domingo. Se eles perderem e o Uganda vencer, estamos lá. E as preces de Rui Águas foram atendidas. O Lesote venceu a Tanzânia por uma bola zero, colocando a nossa seleção ainda em jogo. A eliminatória ainda não está completa, mas o Uganda venceu o grupo L, garantindo o acesso ao Can. Lesote e a Tanzânia estão em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Cabo Verde é último com quatro pontos. Para se qualificar, Cabo Verde tem então de esperar que a Tanzânia não vença nenhum dos jogos que lhe restam e vencer o Lesote no seu último jogo em casa. Cabo Verde a perder este jogo importante com o Uganda no estádio Nelson Mandela por uma bola zero e as próximas partidas vão ser decisivas. E o Lesote bateu a Tanzânia por, como disse, uma bola zero. Este era o resultado que o Rui Águas queria, a derrota da Tanzânia. O golo dos tanzanianos surgiu na sequência de um pontapé de Can do Perdeu do lado esquerdo do ataque. Com este resultado, o Uganda comanda o grupo L com 13 pontos. O Lesote, com a vitória de hoje, tem 5 pontos. A Tanzânia é terceiro também com 5 pontos. E Cabo Verde ocupa o último lugar com 4 pontos. E Cabo Verde, com a vitória de Can do Perdeu do lado esquerdo 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 do